Vai, Lucinha, direitos costas Direitos costas, vai pra lá um pouquinho Isso, pode começar, vai Ah, qual é a Lucinha? Vai, Lucinha, strip de cheese Ah, eu vou cantando, eu vou cantando a música A mamãe vai cantando, piora a situação Ai, Lucinha, minha barriga Tá em cima do negócio Olha o moço, hein Então eu vou cantar outra música Esse teu corpo moreno Bonito e cheiroso Esse teu corpo moreno Bonito e cheiroso Vai, agora tira Tira, 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 tira Vem pra trás Que belícia Vai Que belícia E a bundinha E a bundinha E a bundinha E a bundinha Não, 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 não Agora dança aí Agora dança Esse teu corpo moreno Bonito e cheiroso Bonito e cheiroso Pra todos Pra todos Ai, cheio demais Ridículo Fazer, eu quero mandar um lindo beijo Eu quero mandar um lindo beijo Pra ele, ó, no céu Pra quem? Tá atrapalhando a filmagem Pra quem? Para Tá atrapalhando a filmagem Até aí Tá Liga Não me desliga Good bye Não me desliga 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 Não me desliga